Aproveite. Preço de lançamento na Vila Clementino e que vai lhe surpreender. Residencial On Vila Mariana. Lofts Studios Premium. Apartamentos com um e dois dormitórios de diversas metragens, com terraço, quintal e muitos benefícios. Avista ou opção com parcelas de R$ 1.900 até a entrega das chaves. Entre em contato ou acesse www.onvilamariana.com.br www.onvilamariana.com.br